Salve galera, beleza? Hawkeye Minari, estamos aqui para um vídeo tutorial de Gênesis parte 2. Bem galera, eu vou ensinar para vocês aqui como é que doma o Shadow Man, beleza? Ele basicamente é domado você fazendo cestos de peixe. Esse Shadow Man aqui eu domei aí para testar como é que fazia, qual era o melhor jeito de eu fazer e aprender aí para trazer para vocês, beleza? Bem, vou voltar aqui para a base com ele. E a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é um estoque de peixe, beleza? Vou abrir aqui para vocês verem, eu já tenho alguns peixes na Cryopod. E como é que eu fiz isso? Bem, você primeiro vai ter que pescar, eu vou ensinar para vocês aqui como é que pesca. Beleza galera, próximo passo é brigar com as piranhas, porque meu Deus do céu, como tem piranha nesse jogo aqui. E você vai ter que achar peixes com o tamanho bom, tá? A piranha no máximo chega a 1.5, 1.5 não, desculpa, 1.2, ela não chega a ser muito grande. Então não vai ser muito útil para a gente, tá? Eu quero achar um peixe, por exemplo, ó, isso aqui, ó, 1.8. De 1.5 até 1.8, costumamente assim, é um tamanho ideal para você fazer a doma do Shadow Man. Bem, se você vai domar, tipo, na correria, aí você pode pegar o que é um acima do 1. Qualquer outro, tipo 0.9, 0.8, é ruim para você, tá? O sexto, ele não ativa instantaneamente, ele tem mais ou menos, vai ficar o tempo aqui de recolha, quando tiver mais ou menos aqui no 21, tá ali ó, 27, 26, 25, você já vai poder capturar o peixe, tá? E você vai ter que tentar que quando der esse tempo, esse peixe fique perto da sua armadilha. Essa é a parte um pouco chata, então você vai ter que fazer meio que espalhar essas armadilhas perto do peixe. Pegar com uma só é bem difícil, porque, ó, ele tá chegando perto, quase chegou perto da minha armadilha. E aí ele voltou de novo, olha, só que dá pra essa aqui. Beleza, consegui pegar ele, como vocês puderam ver. E você vai fazer o que agora? Perto da minha base, eu já tenho um cantinho que eu jogo eles, né, pra fazer, pra prender eles de volta no sexto. Só que você vai ter que gastar dois sextos por peixe que você for pegar. Então, esse aqui é o cantinho que eu faço as coisas. Aí tá meu peixe aqui, ó, vou apertar o E nele. Já apareceu ele aqui, beleza? Tem até outro peixinho aqui, ó, que eu peguei ele sem querer, eu deixei ele aqui de boa. Então tá aqui nosso peixe, 1.8, é um ótimo peixe. Beleza, agora eu já posso colocar ele na pokebola, tá? Só que o que eu vou fazer quando eu for domar o Shadow Man? Eu vou ter que pegar todos aqueles peixes, se eu, tipo, for levar 10, sei lá, eu vou ter que fazer mais 10 sextos, jogar eles, clicar no sexto, porque é obrigado que ele esteja dentro do sexto na hora que você for fazer a doma. E já aparece aqui, eu iniciei na armadilha, sei lá, canto, 1.8, beleza? E aí você vai apertar aqui o E de novo, e ele vai voltar pro seu sexto, tá vendo? Só que o que acontece, você fazendo isso, você perde mais um sexto. Então, quando eu apertar aqui o E de novo e jogar ele de volta, esse sexto eu perdi. Então, é um que eu peguei ele pra trazer pra cá, e outro que eu vou ter que pegar e botar nele de novo pra levar pro Shadow Man. Mas vocês perguntam, né? Pô, mas por que você não pega já os 1.8 e leva direto? É muito difícil achar peixe nesse tamanho. Se você for levar direto, você vai ser obrigado a pegar peixe 1.0, 1.2, Só que aí acaba aqui dobrando ou triplicando a quantidade de peixe que você tem que levar. Então, se você não pretende, tipo assim, pegar agora, já achar um Shadow Man e já ir domar, você vai estocando peixe que nem eu fiz. Você vai pegando aqui, vai jogando nas suas Cryopod, Então, você pode ir juntando aí uns 10 peixes, mais ou menos. Na wiki fala que até uns 150 ele pede mais ou menos uns 10 mesmo que fala. Então, vai juntando. E quando tiver a oportunidade de ser doma. O que você pode fazer também é fazer a missão Survival the Ark. Eu não sei direito quanto ela aumenta de doma, mas a missão aqui aparece para vocês. Vou mostrar aqui, Survival the Ark. Como vocês podem ver aqui, o Survival the Ark aumenta a velocidade de domesticação. Então, talvez você dê uma facilidade. Tá, acabou de spawnar do nada. Esse Perrons ali matou meu peixe, como vocês puderam ver. Mas beleza, agora eu vou procurar um Shadow Man para a gente domar. Galera, achei um aqui. Eu estava tentando até montar uma Trap perto, só que ele começou a bater e agora ele está louco ali na Trap. Eu vou tentar montar mesmo assim, talvez eu morra, não sei. Ele é basicamente um caixotão aqui, tá? 2x2. Eita, ele matou a achar algum bicho aqui. Tá, ele está alucinado com a Trap. Isso é bom. Esse Perrons ali vai virar em mim. Colocar aqui as escadas. Uma fundação aqui vai poder. Estender a escada. Beleza. Agora ele vai ter que esquecer um pouquinho isso aqui, né? Ok. Beleza. Caiu. Agora ele não teleportar em mim. Isso. Tá, ele já está preso ali dentro, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aí. E vou ir para a base. Vou marcar mais ou menos aqui onde ele está. E agora que eu pego os peixes. E eu vou saindo de perto dele. Vai desender eles aí. Ele vai parar de atacar minha Trap. Caso ele não pare, você pode ter a opção de substituir a parede. Que às vezes acontece dele parar de atacar também. Beleza? Então eu vou lá pegar meus peixes. E eu volto aqui para começar a Doma dele. Beleza? Então, estou terminando aqui de pegar meus peixes, tá? Para fazer a preparação lá da Doma. Como eu disse, você tem que depois gastar mais um cesto, tá vendo? Deixei os cestinhos aqui, os meus peixinhos. E todos os peixes aqui já estão no cesto, tá? Estou levando 10 cestos. Esses dois aqui sobraram. Cheguei aqui, galera. Agora é o que, galera? Você tem que olhar a área e limpar tudo, tá? Por isso que eu recomendo vocês terem um gigano. Porque dificilmente eles agram no giganotossauro. E também ele é bom para limpar a área, né? Tá. Eu vou usar o K agora para conseguir enxergar ele. E como ele está ali dentro de dois de altura. Ele não vai conseguir ficar te vendo. Porque o problema é que quando ele deita, ele não pode enxergar você. E dentro da estrutura, ele não vai enxergar. Porém, ele tem o mesmo bug do Mantis, né? Não é um bug, mas dá para você alimentar o bicho pela parede. Porque a animação dele passa pela parede, ó. Ele é maior do que o buraco. O buraco não, né? É uma trapzinha que você colocou nele. Isso faz você conseguir alimentar ele. Você tem que tomar cuidado para não ser atacado por alguma coisa ao redor, tá? Porque se eu colocar o gigano aqui, por exemplo, vai assustar ele. E se você assustar ele quando ele estiver dormindo, ele zera a doma. Simplesmente, tipo, se você está a 70%, ele volta ali para 0%, tá? Então, não pode acordar ele de jeito nenhum, beleza? Agora, eu vou fazer aqui a doma. Vamos esperar ele deitar aqui. Deixa eu ver que horas são agora. Duas horas. Então, ele ainda vai... Aí, deitou. Beleza. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou engatinhando mesmo. E achar um canto aqui. Aqui, ó. Que ele esteja para fora. Como ele está pela parede, ele não vai conseguir me enxergar. Beleza. Começou a doma aqui, ó. Esse peixe é do 13% para ele, tá? Então, eu vou falar outra coisa para vocês, galera. Eu fui na ilha buscar alguns peixes, tá? Porque quem assiste minha... Quem acompanha o canal aí sabe que esse mapa aqui a gente joga em cross. E lá na ilha, eu achei uns peixes muito maiores do que nesse mapa. Nesse mapa, o máximo que eu achei foi 1.8. Lá na ilha, tem alguns salmões aqui, ó. 2.3, 2.5, 2.1. Tinha bastante peixe acima de 2 na ilha, tá? Então, teve uns bem grandes. Eu não sei se tem um mapa que tem peixe maior. Mas na ilha foi os maiores que eu achei, beleza? Agora, vamos acompanhar a doma aí, beleza? Tchau, 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 tchau. Será que é o último peixe? Deixa eu ver aqui se é o último peixe. Domu, oxe, é do menino. Tá vendo, galera? Ele não te vê desse jeito aqui com essas trapzinhas aqui. É muito bom domá-los assim. Esse aqui bonitão, fazendo casal aí com nós. Beleza. Olha, deu mortalzão louco. Uma cela aqui, 124. E aí, ele já vem com uma cela, né? Não sei bem como funciona isso, mas já vem com uma cela aqui. E tá aqui o bichão. Bem, esse foi o tutorialzão aí de como domar o Shadow Mane. Bem, galerinha, então, se curtiu aí o vídeo, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá também que tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui! E aí, etc. Tchau, tchau.